Vamos agora para uma questão falando sobre conceitos de internet. Como é uma questão do CESP, normalmente o CESP é uma banca que cobra questões relacionadas a certo ou errado. Mas essa questão é uma questão do CESP de múltipla escolha. Nós temos algumas provas do CESP que são de múltipla escolha. Achei interessante trazer, porque é uma questão que traz belo conhecimento em relação a conceitos de internet. Vamos então ler cada uma das alternativas e buscar a resposta correta. Vamos começar com a letra A. Assinale a opção correta a respeito de conceitos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet. Letra A. A internet é financiada pelo custo do envio de mensagens eletrônicas, as quais são contabilizadas pelos provedores de acesso à internet e repassadas para o usuário a partir da sua conta telefônica doméstica ou empresarial. Bem, totalmente absurdo a descrição. Dizer que a internet é financiada pelo custo de envio de mensagens eletrônicas, o envio de mensagens de e-mail, e depois isso é repassado ao usuário através da sua conta telefônica. Completamente errado. A internet, na verdade, é financiada individualmente por cada detentor. Por exemplo, tu como usuário, se tu paga pela internet, tu paga a tua parte de uso da internet. Aquele preço, aquele valor que de repente tu tá pagando pro teu provedor de acesso ou pra tua companhia de telecomunicação que te fornece acesso à internet, essa parte, quem tá financiando, quer dizer, o teu pedaço tu tá financiando. Aí lá o teu provedor de acesso, a companhia de telecomunicação, mantém estruturas como servidores, linhas de comunicação e ela investe nisso e paga por isso. Um outro provedor lá nos Estados Unidos, um outro provedor de acesso, paga pela sua parte também. Na verdade, na internet, o custo dela é distribuído em cada pedacinho pelo seu próprio dono. O provedor tem o seu investimento e ele investe nisso pra oferecer pro usuário um bom investimento e cobra disso, cobra o custo desse investimento do usuário, que paga pela sua parte também. Então, quem financia na internet, na verdade, é cada detentor de uso de recursos ou serviços. Os provedores pagam uma parte, o usuário paga outra, as companhias de telecomunicação pagam também pela infraestrutura de telecomunicação. Então, cada um investe de acordo com a sua necessidade e até com relação às questões de obter lucro em relação ao que investiu. Então, dizer que a internet é financiada pelo envio de mensagens eletrônicas está completamente errado a letra A, certo? Vamos ver aí a nossa letra B, que dizia Bem, aí está certo, porque ele diz, para acessar uma rede de comunicação por meio, seja de uma linha telefônica ou de um sistema de TV a cabo, é necessário o uso de um equipamento denominado modem. Está certo, o termo modem vem de modulador, demodulador, e ele é um conversor de sinal. Esse modem converte o sinal, por exemplo, que vem lá da rede telefônica, no sinal que o teu computador entende. E esse mesmo modem converte o sinal que sai do teu computador, passa pelo modem, é convertido no sinal que pode trafegar na rede telefônica. Aí nós temos o modem ADSL, para conexão via linha telefônica ADSL, nós temos o cable modem, como ele diz, para sistemas de TV a cabo e transmissão de internet via sistemas de TV a cabo. Tem o modem 3G, o modem 4G, tem o antigo modem dial-up da conexão discada. Claro que cada modem tem que ser adequado como um conversor para aquele tipo de conexão, porque ele é chamado de modulador-demodulador, ele modula ou demodula o sinal. Então sim, para acesso à internet é necessário ter um determinado modem, um conversor para aquele tipo específico de conexão que tu vai utilizar, seja rede telefônica ou até via TV a cabo, como ele acabou de indicar. Certinho então a descrição da letra B de Brasil para essa questão. A letra B já é a resposta correta. Vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. Letra C, tanto o Internet Explorer como o Google Chrome permitem a edição e alteração de arquivo no formato HTML ou HTML. Bem pessoal, tu até pode visualizar o código HTML ou o código HTML, mas alterar esse código de uma página que tu está acessando, não. Quer dizer, permitir a edição e alteração desse arquivo HTML ou HTML não é função do Internet Explorer e do Google Chrome, que são apenas navegadores, programas utilizados para navegar, para acessar a página da web e não para alterar o código HTML daquela página. Tu até pode visualizar esse código, pode até copiar ele e num editor HTML ou num editor qualquer, tu pode alterar o código e criar de repente a tua própria página da web. Mas ali no navegador não se altera o código daquela página que está sendo visualizada. Se acessa esse código porque tanto o Internet Explorer como o Google Chrome são navegadores, servem para acessar as páginas da web e não para alterar o seu código HTML. Ok? Então, errado aí a descrição da letra C de Canadá. Vamos ver a letra D. Aí tem um erro. Embora TCP e IP forme a base de comunicação da internet, quer dizer, quando me perguntam, professor, o que significa TCP e IP? A parte TCP significa protocolo de controle de transmissão. Isso é o significado de TCP, protocolo de controle de transmissão. IP significa protocolo internet. Então, quando nós pegamos esse conjunto chamado TCP e IP, ele forma a base de comunicação da internet. A parte TCP controla a transmissão dos dados da origem ao destino e a parte IP, que significa protocolo internet, fornece o sistema de endereçamento. É o próprio endereço que identifica os computadores conectados à internet. Esse conjunto TCP, que controla a transmissão, IP, que forma o sistema de endereçamento, é a base de comunicação da internet. Mas em cima dessa base, nós precisamos de outros protocolos. Por exemplo, HTTP para acessar uma página da web, SMTP para enviar e-mail, POP ou IMAP para receber e-mail, FTP para transferir arquivos. Então, quando a questão diz, se observa, para que os dados trafeguem facilmente na internet, utilizam-se apenas os protocolos TCP e IP para acesso à rede. E ainda falou sobre envio de e-mail e arquivos. Errado! Para envio de e-mail, ainda se usa o SMTP como adicional. Para transferir arquivos, se costuma usar FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos. Então, dizer que apenas se usa TCP e IP está errado. Ele, na verdade, forma a base de comunicação de dados da internet. Mas não é apenas TCP e IP que se utiliza. Repetindo, se utilizam outros protocolos adicionais para cada serviço. É HTTP para acessar a página da web, FTP para transferir arquivos, SMTP para enviar e-mail, POP para receber, IMAP para acessar e-mail também. E por aí vai. Então, está errado ali o apenas descrito nessa questão. Vamos para a última letra E. Por questões de segurança do computador, uma mensagem de correio eletrônico somente pode ser aberta se houver software antivírus instalado na máquina. Errado! Mensagens de correio eletrônico, mensagens de e-mail podem ser abertas mesmo sem um antivírus instalado. Claro que o ideal é que tu instale um sistema antivírus, inclusive associado ao teu programa de correio eletrônico. Mas isso é só o ideal, não é obrigatório. E a questão disse, por questões de segurança, uma mensagem de correio eletrônico somente pode ser aberta se houver antivírus. Está errado! Ela pode ser aberta mesmo que tu não tenha um sistema antivírus instalado. Errado a nossa letra E de Equador. Então, de fato, para essa questão, vou voltar ali, o certo é a letra B de Brasil. Ok, pessoal? Até a próxima questão. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho